eu resolvi fazer um teste antes pra ver né esse fio aqui não tá enrolado do jeito que é pra ser o ideal é que ele seja em volta dele subindo entendeu é tipo uma espiral subindo ele vai dar uma vai dar vai dar a corrente correta esse transformador aqui foi um amigo meu que passou pra mim né ele disse que não ia usar tenha paciência de elaborar o negócio aí eu vou vou dar continuidade aí que ele começou esse fio aqui ele ficou embolado que eu acho que ele colocou ele colocado ele de uma forma que não tava pronto agora já fica mais viado fazer né antes de fazer o teste eu vou passar no ar de curto pra ver se ele tá passando a corrente correta se ele tá se ele não tá em curto o ideal é que ele esteja bom né ideal é que essa esse transformador esteja qualificado para o teste né eu vou colocar uma coloca mais eu acho que já tá bom e aí o esquentado né quanto mais aspira a gente coloca é mais potência ele vai ter que ir e eu vi aqui eu acho que é só essas três aqui já já vai ficar aí E 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 aí puxar o wand curto aqui, né, pra gente fazer perto, ver se vai, se tá correndo, se tá de acordo com os conformes, se ligar aqui o wand curto, pra fazer os testes primários. Aquele cabo, pessoal, que eu achei, esse cabo aqui, né, que era verdadeira, eu vou ligar ele aqui, já, fica mais fácil fazer o teste, né, achei que tá difícil aqui o negócio, depois eu vejo isso. Testador de curto, pra ver se tá em curto, se não tiver em curto, a lâmpada, ela não vai acender tão forte, né, e se tiver em curto, ela fica bem fortezona, bem, bem forte, certo? Então, olha só, deixa eu ver aqui, ela tá acendendo, certo? Mas não tá muito forte, não. Vou tentar provocar um curto aqui, se ela tiver funcionando, ela vai ficar mais forte. Opa, olha aí, ó, isso aqui é um curto que eu tô fazendo aqui, tô provocando um curto aqui, certo? Pra ver se ela fica mais forte, ou seja, tá funcionando normal, certo? Então, pessoal, isso aqui não dá choque, certo? Porque ele tá isolado e ele não tá em contato com isso aqui. Isso aqui é só a onda eletromagnética que tá provocando essa corrente aqui que tá passando no fisicamente. Não sei se dá pra ver, tá? Não sei se dá pra vocês verem, mas tá saindo umas fazquinhas pequenininhas aqui, ó. Certo? Essa fazquinha fraquinha que tá saindo aqui é por causa da lâmpada. Se não tiver essa lâmpada, aí sai mais forte, certo? Então, tá bom, beleza? Eu vou tentar ligar isso aqui direto, 220 volts, né? Eu vou testar a corrente aqui pra ver se dá pra fazer o ponto. Dá pra fazer a maquinazinha de ponto, né? Ponto a ponto. Beleza? Pronto, eu já fiz aqui uma gambiarra aqui. Soltei aqui pra dar certo aqui no... Selecionar aqui... O encaixe. A gente vai fazer os testes aqui direto pro ponto mesmo. Já tá dando uma correntinha. Olha só. Ele vai dar uma faiscada bem forte aqui. É provável que dê. Porque tá passando uma corrente tremenda aqui. Eu tô tendo até um. Olha só. Esse faz escada aqui, ó. É que a corrente tá boa, certo? Então... Deixa eu ver se vocês estão... Acho que vocês não estão vendo, não, né? Deixa eu mostrar aqui, próximo aqui. Eu puxei só uma pontinha. Pra vocês verem, ó. Tá bem forte a corrente, né? Achei que dá pra sentir fumaça, né? Pronto. Então é isso aí, pessoal. É o ponto, certo? O ponto ideal. Pra fazer essa... Essa... Máquina de ponto. Ou seja, o transformador está em ponto. Tá beleza, entendeu? Deixa eu fazer os cortes das madeiras. Deixar tudo em ponto. Já pra gente fazer a montagem aqui dessa máquina de ponto. Ponto a ponto. Saudade ponto a ponto. Estive procurando... Esse cabo aqui. Passei o dia quase todo procurando esse cabo. Agora que eu vim achar. Isso aqui atrapalhou. A demora tão grande do vídeo, né? Isso aqui dá... Continuidade do vídeo. Só sabe quem passou aqui. Isso aqui vai ser o fio, certo? Porque esse fio aqui, ele vai... Servir de astra, né? Isso aqui é o fio de bronze que vai ajudar. Mas ele vai ser o mais útil aí do... Da pontiadeira. A minha ideia não foi fazer uma pontiadeira. Foi fazer duas em uma só. Certo? Eu tô fazendo os moldes. Vai ser uma pequena e uma grande. A grande vai ser pra... Pra sondar... Chapas pequenas, entendeu? E a... A pequena vai servir pra sondar... Sondar... Pilhas, né? Esse negócio. Vou utilizar isso aqui. Acho que vai ser pra... Essa de sondar pilha. Comprei os terminais ali. Esse terminais aqui vão ser bem úteis. Então, vamos ver o que vai ser bem úteis. Olha só, gente Eu tava vendo no YouTube Umas pontadeiras, certo? É aquelas que é mono, que é uma só, certo? Só que eu resolvi fazer uma pontadeira dupla Porque ela tem duas funções, certo? Olha só Essa daqui é a pontadeira Que dá pra soldar Eu fiz pra teste Com esses bichinhos finos aqui Bronze fina Porque eu não tenho um grosso, certo? Mas eu fiz o fino Mas isso aqui é pra soldar coisa fina mesmo Pra soldar coisa muito grossa não Porque eu não vou prestar isso pra soldar coisa grossa Só pra soldar coisa fina E esse aqui Vai ser pra soldar aquelas Chapas no ponto mesmo Tipo Bateriazinha, né? Entendeu? Ou seja, esse aqui Os dois pontos estão em um só, né? Vou ver se eu coloco um bicho aqui Vou tentar colocar essa Esse assento aquizinho, né? Pra quando colocar a coisa aqui em cima Aí é só empurrar E o contato vai soldar, certo? Então essa daqui é a minha dica, certo? Um estilo que eu tô inventando aqui Tá faltando agora fazer os acabamentos Aqui ó, só lembrando Que aqui tudo foi parafusado, certo? Não tem nada Pregado É tanto que eu vou mostrar até aqui embaixo Como ficou Tudo parafuso Porque parafuso A gente fura com aquelas furadeirazinhas Aquelas mini retíficas Usam uma brocazinha fina Certo? Para evitar que o MDF Se abra, né? Porque o MDF é muito fácil de se abrir Como ela vai ser uma coisa fixa Não vai ter muito repuxo Aí eu coloquei só parafuso Certo? Aí eu vou fazer os acabamentos aqui Espera aí Daqui a pouco eu mostro a vocês Como vai ficar aqui As coisas que eu quero frisar a vocês É que eu embuti O arame por dentro Eu fiz uma cavadinha aqui No início, logo no início Tem umas fotos que eu postei Como colocar esse arame por dentro Coloquei até esse protetor aqui Para não ficar visto, né? Tanto nesse como nesse aqui Esse fio ele vem por aqui por debaixo Ele entra aqui atrás Esse aqui do mesmo jeito Da mesma forma, né? Ele entra Entra aqui, ó Aí vai por aqui por baixo Até chegar lá Uma das coisas que eu quero frisar Para vocês aqui É que eu coloquei esses bichinhos aqui Esses terminalzinhos aqui Porque na hora que eu quiser mudar As ponteiras Quando elas estragam Ou afinar ela Afilar Aí eu já Tipo aquelas máquinas de costura Que tem Para trocar a agulha Ela tem um arrochador E um afogadorzinho, né? Pronto pessoal Isso aqui é a minha ponteadeira, certo? Ela não é uma ponteadeira só Ela é duas em uma só, né? Que ela tem essa função aqui É... Contato inferior Contato superior, certo? E esse aqui Ele tem os dois contatos, né? Quando você quiser soldar Qualquer coisa Tipo chapinha em... Bateria, né? Aquelas bateriazinhas de líder Você solda a chapa aqui, certo? Eu já fiz o teste aí Então Para vocês se gostarem aí Eu só não Só não fiz a conclusão Completa dela Porque cara Isso aí é a coisa que é minha É só para mim mesmo Não vou Fazer nada de mais não Depois eu vou só colocar Um interruptor ali Que eu não vou nem Trabalhar com isso agora não Porque eu perco muito tempo Fazendo isso, entendeu? Para elaborar essas coisas Demora muito Pronto Isso aqui para elaborar Isso aqui foi uma dor de cabeça Melhor que eu Tive que ter criatividade Para inventar, né? Aí olha só Eu peguei Coloquei os fios por dentro aqui, né? Já tem vídeos aí Anterior mostrando E eu vou até mostrar Para vocês aqui Como ficou, certo? Eu vou ligar ela aqui Para Fazer uma demonstração Para vocês Deixa eu plugar aqui Na tomada Está ligada já Certo? Ela tem uma potência forte Porque eu coloquei Várias espiras, né? Coloquei umas quatro espiras Era para ter colocado Só duas ou três Mas como o fio era fino Resolvi Foi colocando mais Do que era para ter colocado Eu tenho umas lâminas Aqui, né? De cabelo Que eu corto o cabelo, certo? Eu vou tentar colar aqui Umas lâminas Eu já fiz até um teste aqui Com uma delas, ó Colou mesmo, certo? Não só colou Mas também Atravessou Porque ela é fina, né? Chapa fina Olha só Então vocês tem uma ideia aqui Da potência que ela está Já colou Já atravessou, certo? Eu coloquei essas pontas aqui Separadas Porque elas Como é que se diz? Elas Na hora que eu for trocar Quando elas ficam gastas Eu vou e troco as pontinhas Os ponteiros Os ponteiros delas Deixa eu colocar aqui Umas Umas Quatro lâminas Logo Deixa eu ver se atravessa Se cola as quatro Deve ter colado Porque A quentura aqui Foi grande, né? Olha só Colou as quatro Certo? Então é isso aí, pessoal Eu queria passar para vocês Se inscrevam no meu canal Eu vou estar sempre colocando Vídeos novos aí Ideias novas Sempre evoluindo as ideias antigas Que no canal Só estava olhando No YouTube Só estava olhando aqui Ponteadeira única Que só tem uma função Que seria essa daqui Ou desse tipo aqui, né? Então eu resolvi fazer Lá Os dois tipos Logo, uma vez só Para Para Dobrar aí As visualizações Ou seja O interesse das pessoas Tentar inventar uma ponteadeira No formato desse aí Certo? Olha só Ela está ligada aqui, né? Olha só como é que eu fiz Eu liguei os pontos dela aqui Fiz essas pontuações aqui Aqui atrás Tem o fio Inferior E tem o fio superior, né? Só lembrando, pessoal Que isso aqui não dá choque não, certo? Só daria choque Se tivesse polos Né? Se tivesse polos Tipo assim O O diodo, né? Que o diodo A ponte de diodo Que ela Transforma as correntes Né? É Positivo e negativo Beleza? Então é isso aí Que eu ia passar para vocês Grande abraço Não se esqueçam de se inscrever aí Não dá um likezinho Eu estou precisando de Bastante inscritos aí, né? Para tentar Estou precisando de No mínimo Mil inscritos Para Ativar meu canal, certo? Enquanto não tiver Essa quantidade de inscritos Eu não posso fazer nada Beleza? Então um grande abraço A todos aí Valeu! Tchau!